Música Começamos mais uma transmissão com as principais notícias de hoje Infelizmente uma querida acabou de morrer em um trágico acidente de carro Você vai conferir tudo agora e com todos os detalhes no nosso resumo de notícias Mas antes, se possível, deixe o seu gostei para ajudar no crescimento do canal Dito isso, se você é novo, inscreva-se e ative a notificação para não perder os próximos vídeos O nosso primeiro comunicado envolve o surfista Pedro Scubi Primeiramente quero saber de vocês Gostam dele? Sim ou não? Opina nos comentários Desde que Pedro Scubi surgiu no Rio Grande do Sul Disposto a ajudar e resgatar as vítimas das enchentes que estavam presas em suas casas Muito se esperculou sobre a atitude do surfista E ele foi muito julgado Mesmo estando ajudando as pessoas Acompanhado dos amigos Entre eles o surfista e ex-BBB Lucas Chumbo Que conseguiu salvar mais de mil pessoas Que ficaram ilhadas Sem acesso devido ao excesso de água E ao voltar ao Rio de Janeiro O artista reagiu aos comentários De que teria sido pago por uma marca famosa Para promover a ação Já que apareceu em diversos momentos Usando o nome do seu patrocinador Nos uniformes de resgate E ele declarou Deixa eu explicar uma coisinha aqui Eu e eu e o Chumbo Está lá Fizemos de tudo do nosso coração A gente estava numa água nojenta Com gente morta e cachorro morto Estavam lá para salvar vidas E fizemos isso E agora eu estou sendo julgado O surfista deixou claro O surfista deixou claro Que foi graças aos seus parceiros profissionais Que conseguiu arcar com tudo Que precisou para o momento Graças a ele Teve dinheiro para pagar Com a operação Não estou ganhando nada Estou ajudando do meu coração Desculpe, cabe lembrar Que foi alvo de polêmica Com sua ex-esposa Luana Piovani E reforçou que conseguiu colocar Seu equipamento mais caro em risco Sem precisar comprar outro Não teria problema E foi dessa maneira Que conseguia ajudar muitas pessoas Pude ajudar o hospital De campanha veterinário Estão fazendo Para ajudar animais resgatados Pude ajudar várias outras entidades Acrescentou ele em seu desabafo E também falou Quando voltou para o Rio de Janeiro E doou uma carreta de água Com 35 mil toneladas Que foram caminhadas ao sul É uma água potável Para lugares que não tem acesso Por fim Pedro adotou um cachorro Que salvou No desastre Declarou que não quer nada Para ele E só quer conquistar Algo através do seu trabalho Que surfar em ondas grandes É de resto Dividir com os outros O que é a sua maior essência Parabéns para ele E mesmo quando a gente ajuda as pessoas Somos julgados do mesmo jeito É difícil, né pessoal? Nossa próxima notícia Envolve a atriz da Globo Mariana Chimenez E primeiramente quero saber de vocês De 0 a 10 Que nota você dá para ela? Opina nos comentários Mariana Chimenez Mariana Chimenez Está prestes a voltar As telinhas da TV Globo Depois de confirmar sua presença Em uma próxima novela da emissora Revista para estrear ainda neste ano A atriz foi escalada Para repetir a parceria Com João Emanuel Carneiro Na próxima trama Das 9 horas Titulada Que mania de você? Que deve chegar No segundo semestre Na produção Que é substituta Do remake de Renascer A atriz vai viver A vigarista Isis Uma mulher sedutora E charmosa Dono de uma moral Calade duvidosa Mariana admitiu Ao jornal da Globo Que está completamente Estimulada Para encarar O novo desafio O folhetim do horário nobre Recebo esse convite Foi uma alegria enorme Porque o João Emanuel Carneiro É o meu amigo querido Dianos E um dos autores brasileiros Mais admiro Com ele Tive ótimas E criativas Experiências Com as novelas Obras e largados E a favorita Recordo A famosa E aqui Todo o meu desejo De sucesso Para ela Nossa última notícia É lamentável Uma verdadeira tragédia Aconteceu Nesse último domingo Em Rondônia Morreu a cantora Ana Paula Vieira Que era muito querida No estado E o seu namorado O vereador Marcelo Estoco Após um acidente De carro Na BR-364 O carro em que estava O casal Acabou colidindo Uma carreta baú E ambos faleceram No local No meio de uma nota A prefeitura De Pimenta Bueno Amentou A morte Do casal A prefeitura De Bueno Manifestou O seu mais profundo Pesar No falecimento De Marcelo Augusto Estoco E Ana Paula Vieira Correa Cabe lembrar Que ele era Criador Da cidade Enquanto Ana Paula Era conhecida Sua voz Encantadora E sua presença Nas redes sociais Como cantora Ela tocava Os corações De todos Com sua música A prefeitura De Pimenta Agradece A todos Os momentos Vividos Juntos A esses Grandes Pessoas E excelentes Profissionais E aqui Os meus sentimentos Através Das redes sociais Diversas pessoas Prestaram Homenagens E declarou Condolências Aos familiares Tchau Tchau